E nesta quinta-feira, a Controladoria Geral e a Advocacia Geral da União encaminharam ao Tribunal de Contas as informações sobre a participação do TCU nos acordos de leniência. Segundo o documento, em vez de limitar a participação do TCU, a medida provisória estabelece uma previsão legal para a atuação dos tribunais de contas. O acordo de leniência tem como objetivo punir empresários envolvidos em corrupção e permitir que as empresas continuem participando de contratos com o governo.